Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa! Exatamente, você deve estar achando muito estranho, o que Damiane e Rolandinho estão fazendo aqui? Eu e Damiane, somos vizinhos, moramos no mesmo bairro. A gente fez o teste, a gente tá em quarentena esse tempo todo, tá bom? Então não se preocupem, a gente tá bem. E a gente nem sai do bairro, a gente não entra em contato com ninguém, a gente chega aqui de carro no estacionamento, não vê ninguém, entramos de máscara, fechamos a portinha e gravamos. Vamos trazer o conteúdo pra vocês, que a gente não consegue trazer estando sozinhos. Então não se preocupem, tá bom? A gente tá fazendo isso aqui também, toda essa precaução de ir lá fazer teste e tudo mais. Pela nossa segurança, obviamente, né, das nossas famílias, mas... E das outras pessoas também, né? É, mas por vocês também. E a gente quer reforçar que se você pode, você deve ficar em casa, use sua mascrinha na rua quando precisar sair e ajude, tá? Se você não pode, tome as precauções, não é isso Damiane? É verdade. Sem mais delongas, já que a gente não pode sair de casa, estamos aqui com um equipamento que nos ajudará a sair de casa e ver o mundo. E ver o mundo, pelos olhos do robô. A DJI, de um jeito incrível, nos deu um drone incrível e maravilhoso. Não, eu tô em choque. Primeiramente, DJI, muito obrigado pelo drone. Segundamente, muito obrigado pelo drone. Terceiramente... A gente ganhou um drone, puta... Eu já achei ele o melhor drone do mundo. Ganhar as coisas é muito foda. Então pronto, então não vai ser imparcial, vai ser totalmente parcial, a gente vai pagar um pau ridículo para coisas que não fazem nenhum sentido, tá bom? Tá bom. Ô Lidia, é muito gostoso ganhar um presente, gente, vamos ver o Mavic Air 2 fora da caixa? Cara, minha unha não abre, já passei aqui, cara, tô quase levantando a unha. Meu amigo. Cara, tem a unha? Ó, olha só que estranho, Damiani. Isso é saudade, não é? Fala. É. Gente, eu queria explicar para vocês, tá? Isso aqui é um drone. É uma máquina que voa e filma as coisas. Foda? É bom explicar, né? Porque ele pode partir do pressuposto que todo mundo sabe tudo. Rolandinho, nosso primeiro drone em conjunto! Você sabe o que é uma coisa da DJI que quem nunca pegou um drone da DJI e vê nos vídeos, não vai conseguir sentir pelo vídeo? A robustez do produto. No vídeo, parece que é um brinquedo de plástico. Aí você fala, ah, custa um bilhão de reais. Aí a pessoa fala, nossa, mas o bagulho é feito de celofane. Mas você pega na vida real, parece um atalho gel alienígena, né? É titânia, tipo tanque de guerra, tá mais para tanque de guerra. Olha isso aqui, mano, o bagulho é mais rígido do que o chassi do meu carro. Sabe que isso aqui é dissipador para o processador dele, que pega fogo. Pega no detalhe, a lingueta. Para você puxar. É um negócio, você vê que a caixa tem um carinha. Você pega um chá, ele vem um presente de um chá chinês, você põe na canega 3 minutos com uma delícia. Isso aqui é muito legal também, que eles basearam o controle deles nos analógicos de Playstation 2. Você jogava Dragon Ball, ficava girando até a cabeça sair, né? Você teve um pequeno derrubo aí. É porque eu fiquei sem ar. A pegada dele é muito gostosa, velho. Eu julgaria The Last of Us. Eu julgaria The Last of Us. Eu julgaria The Last of Us. Olha aqui, ó. Aqui, ó. É para regular a força da flecha da Ellie. Cara, o que é isso aqui, Damiani? Acho que é para encaixar o celular, mano. Ah, é verdade, aqui em cima agora. Ah, meu amigo, ó. Muito da hora, velho. Olha a estrutura do bagulho. Olha isso aqui, mano. Antigamente era um bagulho que você puxava para o lado, dava um puta trabalho, meu amigo. Agora é muito simples, ó. Cara, e muito foda, né? A borracha aqui que dá o calcinho, é um absurdo. A gente não precisa nem ficar, tipo, ababando muito o ovo do produto. Obviamente a gente ganhou o produto, obviamente a gente está muito feliz com isso. Mas não é uma questão, tipo, o Roland estava zoando até de ser parcial ou imparcial. Eles fazem os melhores drones do mercado para consumidor, sabe? E é muito confortável fazer, para mim, fazer review de DJI, porque é uma marca que eu gosto. Está dentro das marcas que eu gosto. E você tem desde o primeiro. Isso, e está dentro das marcas que eu realmente pago o pau, gosto muito. E não tem nenhuma competidora B meio merda que tem uma fanbase gigantesca para ficar encher o nosso saco. Então a gente pode rasgar a fuga. Isso aqui é o Reserva. Cadê os originais? São os padzinhos, mas não é os originais. Cadê os originais? Ah, o analógico. Cadê os originais? Não sei. Ah, Damiani, pelo amor de Deus. Eu nunca tive um drone. Estou em choque. Eu só tive o Robertinho, que era um drone bem pequenininho que eu comprei na Amazon, de 16 dólares. É um minúsculo também para você viajar. Então, aí quando eu viajei para o Canadá, o Roland me emprestou o Spark dele, mas era dele. Mas esse é o meu primeiro drone, porque é nosso, né? Do fora da caixa. É dos amigos. E também porque drone é meio que nem carro, sabe, galera? Não é um bagulho muito de boa de emprestar para qualquer um, né? Esses equipamentos são muito complexos, você empresta. Ah, leva lá. Aí na hora que volta, você vai voar. Primeiro barulhinho que você fala, puta, emprestei, o cara passou na lombada, sabe aquela coisa? Sei. Existe isso, não existe? Existe, existe, existe. Para o Damiani, que eu sei que toma cuidado, que é muito cuidadoso, tal, tal, ele é noiado com as coisas. Eu sou noiado. É que agora que a gente tem esse drone em conjunto, todos os amigos aqui do fora da caixa, a gente pode, né, fazer imagens incríveis e maravilhosos, usar ele e se alguém quebrar, porrada iminente. Gente, o controle é basicamente o mesmo do anterior, tá? Aquele modelo que era aqui embaixo, que você prendia. Acho que isso aqui vai ser agora um modelo padrão para todos os novos drones de DJI, porque eles mudaram o desenho aqui do controle. A única diferença mesmo que tem aqui é que antigamente você tinha um pad de personalização a mais aqui no controle, que agora não tem. Isso aqui você pode ligar o modo esporte, tem a chave, tem alguns drones que não tem isso. A chave, ô, o modo esporte é louco, cara. O drone vai dourando. E não só isso, ele tem o modo esporte, que é para você fazer imagens com ele correndo, né, e tem o modo tripé, que antigamente você tinha que ativar pelo menu, clicando na tela, e agora tem um atalho aqui. E esse modo tripé, ele faz com que os movimentos que você faz aqui no controle fiquem muito mais sutis. Então vamos supor que você aperta para frente com tudo, se você estiver no modo tripé, mesmo com tudo, ele vai ir bem devagarinho, entendeu? Então é para você fazer imagens de precisão. Então, cara, controle e... Feito de diamante o controle, feito de adamante. Esse drone aqui, ele voa até 34 minutos, sem você precisar de uma outra bateria ou carregar. O que para tempo de drone, gente, é absurdo. Quando os drones começaram, um drone que voava 12 minutos era muito. E 34 minutos é um bagulho assim, é muito tempo para ficar voando. É, exatamente. Você pode achar que 34 minutos é pouco, mas você não vai ficar 34 minutos lavando agora. Mas é claro que para você ter um uso melhor do seu drone, é bom você ter duas baterias, pelo menos, porque você deixa uma carregando enquanto a outra está voando. Então isso vai ser uma coisa meio que eles já fazem meio para você ter que comprar alguma coisa, um pacote extra com mais acessórios, tal, e aí vem outra bateria, né? E quantas coisas estão carregando? Eu posso tirar os adesivos? Claro. Tira os adesivos enquanto eu explico para eles como é que funciona a lineup de drones da DJI, que eu acho que é importante para entender. A linha que é a desse aqui chama Mavic, certo? E a proposta é ser um drone muito bom, né, de gravação, um drone para filmagem, só que seja portátil. Você tem o Mavic Pro, que já existe o 1 e o 2, tá? E com algumas variações, mas é o 1 e o 2. Os maiores dessa linha, mas mesmo assim eles são portáveis, cabem em cases, na mochila, tal, tal, tal. Esses tem a melhor qualidade de filmagem, tem mais tempo de voo, tem mais sensores, são mais completos. Depois você tem esses aqui, que são o Air. E esse aqui é o Air 2. O Air 2 melhorou a resolução na hora da filmagem, aumentou o tempo da bateria. Agora esse drone faz imagem HDR, ele passou de 20 megapixels do sensor anterior para 48 agora na câmera. Ele faz 4K 60 quadros, então você pode fazer slow motion. E aí depois você tem o Mavic Mini, que seria assim, a opção mais compacta com qualidade de vídeo, entendeu? Então ele também faz imagens muito boas, só que ele é muito menor. E a gente tá aqui com a nova versão do intermediário. Ele tem sensor na ré aqui, que são aqueles sensores que evitam que você bata nas coisas. Tem dois sensores aqui, né? Tem aqui atrás, ele tem sensor na frente e tem sensor embaixo também. Inclusive esses drones, eles têm uma coisa legal, né? Então você pode puxar direto para o seu celular essa filmagem. Você conecta nele, no celular, e ele baixa. Então muitas vezes você vai fazer coisa para a rede social, né? A gente tá no aplicativo da DJI no seu celular para a gente poder já voar esse drone de maneira absurda. DJI. Tem 600 mil aplicativos da DJI. Você tem a DJI 1, 2, o 3, o 4, o Diagol, o Diagol, o Diagol, o Diagol, o Diagol. Todos eles são ótimos aplicativos, mas eles poderiam fazer um só. Aí a gente baixou todos os aplicativos do 1 ao 4 do DJI normal, o Diagol, e aí a gente descobriu que a DJI baixou o Diagol. Rádio Q2 incapaz de decolar, requer atualização de firmware. Gostoso do Fora da Caixa, gente, que a gente se programa para ter uma janela de tempo para gravar os produtos. Só que basicamente todos eles precisam de uma atualização de firmware. Aí o internet se trava, se reinicia, aí começa a subir a coladinha. No meio tempo disso a gente fala de coisas do passado, traumas, aí cola. Familiares chamam, problemas. Então a vida é assim, gente. A vida é assim, a vida é complexa. Zona de advertência aprimorada. Por quê? Estamos perto do aeroporto de Congonhas. Congonhas. Você tem que falar, não, tenho ciência que eu posso derrubar uma aeronave com 400 pessoas. Você dá o quê? Deixa eu sair um pouco de perto aqui que eu estou com um pouco de medo. Verifica a instalação das hélices. Verifiquei. Caralho brabo. Caralho brabo. Brabíssimo. Olha a estabilidade do bicho. Ele não está indo, na verdade. Ai, caralho. Por que que não volta? Calma, calma. Calma, gente. Vocês fiquem bem calmos. Se protege, Damiano. Estou protegido, estou protegido. Está aqui, olha, para frente. Para trás, vê se vai para trás. Para trás. Parou já, não quer mais ir. Está reclamando da luz. Ele reclama da luz, velho. Comandante Hamilton, estamos sendo uma tempestade. Ah, ele também está sem sinal do GPS, o que também limita as possibilidades dele, está ligado? De voltar para casa. Não, ele limita tudo. Porque como ele não tem a localização, ele limita o funcionamento. Você não pode, tipo, meter o louco, entendeu? Mas é isso, eu vou pousar ele, gente, em cima da nossa mesa. Vai. Vocês confiam? Eu confio. Comandante Hamilton. Cara, está voando muito bonitinho, né? Olha a estabilidade. Ah, é belezinha, né? Não posso falar uma parada? É muito legal ele voando aqui dentro. Vamos voar. Não posso falar uma parada? Suas dúvidas aqui sobre esse produto maravilhoso. Obrigado, DJI, de novo, por ter confiado no Fora da Caixa. Exatamente. Se vocês quiserem mais conteúdo desse drone específico aqui, que agora a gente tem um drone, entendeu? Vocês podem mandar aí nos comentários que a gente grava para vocês mais conteúdo sobre esse drone. E saiba que nos próximos vídeos do Fora da Caixa, quando a gente tiver que filmar alguma coisa com drones, as imagens serão todas feitas nessa belezura aqui, né? Que é o nosso drone oficial do canal agora.